E aí, negada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do AIDENTO. Primeiro vídeo de 2016. Depois de um longo período parado, estamos voltando. E para voltar, nada melhor do que participando de novo de um grande evento aqui na cidade. A gente está de volta para participar de novo do DQN, Dia do Quadrinho Nacional. E a terceira vez que o AIDENTO participa. Você não sabe o que é o DQN? Para você que não sabe o que é o DQN, é o Dia do Quadrinho Nacional. Essa data é comemorada em homenagem ao lançamento daquele que é considerado o primeiro quadrinho nacional. Lançado pelo cartunista Ângelo Agostini, dia 30 de janeiro, em 1869. De lá para cá, vem se fazendo uma comemoração simbólica ao Dia do Quadrinho Nacional. Presta atenção. Não confunda o Dia do Quadrinho Nacional com o Dia Nacional do Quadrinho. O Dia do Quadrinho Nacional comemora-se o quadrinho brasileiro. O Dia Nacional do Quadrinho poderia ser uma data que se comemorasse qualquer quadrinho, não só o nacional. Lembrando que o DQN desse ano, ligado, foi dividido em quatro momentos diferentes. Além do fato de não ser realizado na giganteca de Fortaleza, como tinha ocorrido. O DQN desse ano ocorreu no Teatro Antônio Ita, Noronha. Um espaço maior, mais confortável e possibilita a presença de mais pessoas para prestigiar o evento. Como eu disse, esse ano ele foi realizado em quatro momentos. O primeiro deles foi o Beco dos Artistas. O Artisale é aquele espaço onde a legada aqui da terrinha que produz quadrinhos. Tem oportunidade de exibir, de mostrar, de conversar, de estar mais perto de quem acompanha. Você tinha a possibilidade ali de ver de perto aquele cara que você admira no Facebook, no Instagram. O segundo momento eram as oficinas do DQN. Três momentos distintos, onde você tinha a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre desenho básico, sobre roteiro e sobre composição fotográfica. Acabou, né? O terceiro momento, que antecedeu o evento principal, foi chamado de Jib War, que era uma feira voltada para compra e venda, não só de quadrinhos, mas de produtos nerds. Agora você fica com a gente aí e acompanha a nossa participação e a entrevista com os três convidados desse ano do DQN. Não sabe quem eram os convidados? Os convidados desse ano, Daniel Bradel, que dispensa apresentações, daqui da terrinha, claro. José Luiz, artista de renome internacional, olha aí, que desenhou Conan. Alzir Alves, do Rascunho Studios. E aí, nesse terceiro momento, com a presença dele, a ligada que desenha e que quer entrar nesse mundo fantástico de desenhar quadrinhos, de escrever roteiros, de arte finalizada, de colorir, de pintar com lápis de cor, com canetinha, sei lá o que for. Tinha uma oportunidade com ele, de mostrar o trabalho e ter o seu portfólio avaliado. Quer saber como é que foi? Acompanha com a gente aí, dois dias, mais uma edição do DQN. A volta do Aí Dentro. Acho que é isso. E aí, negada? Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro Aí Dentro de 2016. Quer dizer que é muito bom estar de novo com vocês aqui. E, para variar, a gente não podia perder a oportunidade, viemos participar de mais uma edição do DQN aqui em Fortaleza. E aí, aproveitando aqui já o início, a edição do DQN, eu estou com um dos idealizadores, um dos responsáveis por estar colocando tudo isso aqui em prática, o Eduardo, que vai dizer um pouco mais para a gente sobre o espaço onde a gente está, vai falar um pouco mais sobre a experiência de criar um DQN que diga-se de passagem, né? A gente está caminhando para os moldes de fazer igual uma Comic Con. E aí, Eduardo, o que é que você pode dizer para a gente sobre essa edição 2016, o espaço, as pessoas que hoje estão aqui com a gente, que vieram fazer o DQN? Essa mudança de espaço aconteceu primeiramente porque a gente via que na Gibiteca não comportava o número de pessoas, sempre tinha alguns defeitos e tal. Aí o que aconteceu? Esse ano, a equipe do DQN, não sou só eu, né? Somos duas das pessoas que pensaram junto, né? A gente decidiu o quê? Fazer o DQN em vários espaços, desmembrar o DQN em várias ações. Tivemos ações direcionadas para colecionadores, tivemos as ações direcionadas para artistas e tivemos as ações direcionadas para profissionais da área. Por que nós fizemos isso? Porque nós queríamos também mostrar que o DQN poderia e pode ser, né? Coincido pelo maior número de pessoas. Ele ficava muito restrito a um número de pessoas muito pequenas. E fora, não tinha um grau de profissionalismo que a gente, não dizendo que os outros não foram bons, mas ele não tinha um grau de profissionalismo. E eu acho que esse alcançou. É tanto que nesse ano nós convidamos três grandes, na minha opinião, convidados, né? Que é o Alvi Alves, que é de fora, no caso da Paraíba, dono do Rascunho Estúdio e também agenciador, né? E nós tivemos também as pratas da casa, né? No caso, o Zé Luiz, que é do interior de Itapipoca, que ele pegou um título do Conor, escreveu agora, devem agora recentemente, que é um cara foda, é um cara que tem que ser, que tem que ter seu espaço, tem que ser mostrado para os cearense, né? Que a gente, às vezes, olha muito para os outros, mas, pô, o cara desenhou o Conor. E nós temos também outra prata da casa, que é o Daniel Brandão, com o estúdio dele, que é um estúdio de formação, né? Formar novas pessoas, não só para o mercado, mas dar para essas pessoas a oportunidade de elas se inserirem no contexto da cultura dos quadrinhos cearenses, né? E essa mudança, agora, final para o Antonieta Noronha, foi por quê? No ano passado, nós tivemos 30 anos da oficina de quadrinhos, e nós superlotamos o espaço da Gibiteca. Cara, tu estava lá, tu viu que sofreu para caramba, né? E agora, com o Antonieta Noronha, que é um teatro, que a Prefeitura nos cedeu, ficou perfeito, quando tem toda uma logística que funciona. Eu acho que, no final de contas, é isso que você estava falando, Jackson. A gente está chegando, a gente está caminhando a passos, subindo uma escada, para chegar no nível profissional. Porque eu acho que, no final de contas, é isso. É você oferecer um evento, não é para mim, não é para você. É para o público. As pessoas é que devem julgar o evento. Eu queria só agradecer a sua participação, tá? Dizer que é muito bom estar aqui, participando de novo desse evento. A gente espera que, como os outros anteriores, seja muito bom, tenha um sucesso bacana. Aí, se você quiser deixar um recado para esse magote de gente aí que está assistindo, com a vontade. Não, o recado que eu digo é assim. É uma coisa que eu falei com o Alzi, que é um dos convidados, com o Daniel. E falei também com o Zé Luiz. Eu acho que, quanto mais a gente tem público, quanto mais a gente tem pessoas ligadas aos quadrinhos de algum jeito, ou comprando, ou vendendo, ou trabalhando, fazendo quadrinhos, mais a gente cresce a cultura de quadrinhos no Ceará. Porque o que me fez, assim, o que fez a nossa equipe trazer o Alzi foi justamente uma frase que ele falou para mim e eu falei para a equipe. E nós queremos que o Nordeste apareça nesse mapa dos quadrinhos nacionais. Porque nós temos profissionais, nós temos competência, porque nós não temos, a gente não aparece. Eventos como esse, do DQN, e eu digo assim, a gente não tem que ser contra os outros eventos. A gente tem que unir forças para os eventos de cada pessoa. O evento de X ou Y dá certo aqui no nosso estado. Em qualquer estado do Nordeste, eu acho que a fala do Alzi, para mim, é a grande fala desse DQN desse ano. É essa questão, unir forças e fazer o DQN, o DQN não, fazer os eventos de quadrinhos crescerem, fazer pessoas que nem conhecem, nem sabem que existem, se não estão aqui, mas pelo menos sabem, ah, existiu esse evento, eu sei que existe. É assim que começa, né? Cara, muito obrigado, sucesso, e vamos lá conhecer como é que está sendo o evento e esperar os participantes desse ano para a gente poder bater um papo também. Valeu? Tá entendendo. E o ângulo está bom? Tá, tá, ótimo. Você não pode mexer muito o braço, né? Não, não, não. Não, não, não. A gente está perfeito. Não, qualquer coisa eu fico só assim, mas ele aparecendo e está bom. E aí, galera? Espero que vocês estejam curtindo o evento tanto quanto eu. E aí eu aproveitei aqui um momento rapidinho para trazer uma das pessoas que veio nos prestigiar com sua presença aqui no evento, que é o José Luiz, um artista de nome internacional. Não vou falar muito, não, cara. Eu vou deixar que ele se apresente, ele diga o que é que ele está fazendo para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre o cara que eu tanto admiro e que eu finalmente pude conhecer depois de tanto ver só pelo Facebook, né? Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer ter você aqui, ter finalmente vindo aqui para a Fortaleza, estar aqui participando do DQN. Esse que é um evento totalmente diferente dos anteriores que já foram feitos. E aí, sem mais lenga-lenga, vamos saber do cara. Eu queria saber o de praxe de ti, né? Como é que foi o seu começo? O que é que tu anda fazendo hoje em dia? E quais são, assim, os trabalhos mais relevantes que você já fez? Olá, pessoal. Olá, galera. Meu nome é José Luiz. O DQN desse ano está, assim, superou as expectativas. Eu estou muito feliz com o convite. A gente se sente até importante, né? Até parece. O desenhista é... Eu estou no mercado há 10 anos, profissional. Já passei por vários títulos, alguns bem conhecidos, outros nem tanto. Mas Liga da Justiça eu fiz, Red Tornada, Teen Titans, Brad C, fiz Dark Ness para Top Cow. E daí passei por outras editoras grandes, as chamadas também editoras pequenas, né? Público nomeia assim, entre grandes e pequenas, Dynamics. E por último, Valiant. E o trabalho último que eu concluí foi Kona, né? Para mim, foi um dos níveis que um desenhista espera chegar um dia. Um dos personagens que todos os desenhistas da década de 80, os antigão, como eu, né? Sonha em desenhar. Kona é um desses objetivos. Claro, temos mais heróis aí, tem mais objetivos, tem outros sonhos a cumprir. Mas ter desenhado Kona para mim foi um dos sonhos realizados. E já me sinto assim, imensamente satisfeito por ter chegado lá. Agora é correr atrás dos próximos, né? Trabalhos recentes. Nós, a partir do momento que terminei Kona, eu me dediquei mais a CCXP, ano passado. Já estou produzindo novas amostras, já tenho novos trabalhos aí, engrenados já, em segredos, não pode ser dito. Novas propostas. E esse ano de 2016 é muita coisa boa aí. O Kona, como você falou, é algo que vai além do que muita gente espera. Porque geralmente desenhistas sonham em desenhar um Superman, desenhar um Batman. Você já desenhou, você disse o Tim Titus, mas nessa área, assim, de super-herói clássico desses, por exemplo, já fez alguma coisa? Clássicos, eu trabalhei com o Bionic Man, né? Na Dynamite. E para quem assistiu a série, né? Que passava na TV, foi Steve Austin. Ter desenhado o personagem para mim foi algo marcante. O restante foi na área clássica de super-heróis mesmo. É algo que eu me identifico. Acredito que é por isso que sempre que me aparece proposta de quadrinhos é para desenhar heróizão, né? Vestido, fantasia, força, poder. Eu acho isso aí bem bacana. É essa área que eu me identifico, digo isso abertamente. Já recebi proposta para desenhar séries de TV, para fazer em quadrinhos. E eu não me identifico muito nessa área, mas bater o olho em super-herói é algo que me atrai, é algo que eu cresci mais nesse ramo e me identifico bastante. Então, Kona é um misto de clássico com, ao mesmo tempo, uma pitada do recente, porque é um personagem que até hoje está aí. Ter podido acrescentar, ou seja, ter colocado meu nome na lista dos que passaram pelo Kona, isso para mim é insuperável, é inagreitável. Eu tenho uma pergunta mais como fã. Eu vi que você desenhou Silverhawks, você desenhou Bionicão, você desenhou Zerculoides. Existe ainda algum desses personagens clássicos dos anos 70, anos 80, você ainda não fez, que quer fazer? Ou que você fez e que, na sua opinião, é o melhor, o que mais marcou? Seja pela questão da tua infância e que você viveu, ou porque deu mais trabalho, ou porque foi mais fácil? Eu já fiz quase todos. Eu tenho alguns na agulha, como os impossíveis, os caça-fantasmas, os antigos, bem clássicos, mas como Herculoides, Thundercats, He-Man, eu já fiz. Esse é um dos meus projetos, eu sempre gostei dos desenhos, e um dos meus planos é atualizar, trazer sem perder a característica. Eu não gosto muito desses reboots e animações que modificam o personagem, deixam um garoto quando era um homem, então eu procuro desenhar o clássico, trazer aquilo mesmo que a gente costumava ver na TV, bem simples, aquela simplicidade de investimentos, e conservar o máximo possível o desenho que marcou as gerações. Claro, é muito grande, porque nós tínhamos, sem comparação à nossa infância com as de hoje, nós tínhamos uma gama enorme de desenhos maravilhosos, e ainda tem alguns ainda para ser feitos, atualizados. Eu queria até aproveitar, mostrar um, você fez um Cavaleiro do Zodíaco. Na minha opinião, não sei se você fez o propósito, porque também seria a sua, mas você fez o melhor, diga-se de passagem, que é o Ike. Não haja como se fosse diferente dos outros. Você disse que viu o inferno? Pois de agora em diante, Lobo, eu vou lhe mostrar o inferno de verdade. Faça elevar o cosmo no seu coração E todo mal combater, Despertar o poder, sua constelação Na área, assim, de anime, mangá, fora Cavaleiro do Zodíaco, tem alguma outra coisa que a gente ainda não viu? Você fez naquele estilo lá? Que vocês não viram, e que eu tenha feito ainda não, mas para esse ano vai vir uma uma gama enorme. Agora eu vou começar a trazer os animes também, vou começar com o Samurai X, né? É um dos que eu pretendo, é um desenho bem clássico, bonito, e eu acredito que se encaixe. Eu costumo desenhar personagens que, quando eu puxar para o comics, ele não perca muito as características. As pessoas dizem, por que você não faz Dragon Ball? Eu disse, ou eu desenho o mangá, ou eu desenho o comics, porque é muito difícil. A característica do Goku, aquele penteado clássico do desenho, é meio difícil estilizar para o americano. Então eu procuro trabalhar com os personagens que não perca as suas características, continue sendo identificado. O Iki está totalmente em comics, você basta dar uma rápida olhada, ali não é japonês, é comics. Só que o leitor, o fã, não identifica que eu deixei os traços do personagem de lado, ele vê todos os traços ali, né? Ele vê o Iki mesmo. E esse ano eu vou começar a trazer muita coisa boa. Tem o Saitama, né? O novo desenho de Punch Man, também vai vindo os traços, e tem muita coisa boa aí, porque a gente está em preparação para apresentar os grandes eventos que vão vir aí para o final do ano. Eu queria, para encerrar, dar uma sugestão, que eu não sei se vai cair como desafio, se você também vai aceitar, né? Mas eu queria dar uma sugestão, minha opinião. Dois. Um, Tokusatsu Jiraya, na minha opinião, junto com o Jaspin é o melhor, e um outro seria já um anime um pouco mais antigo. Eu não sei se você chegou a conhecer, que seria o Piratas do Espaço. Mas não fazer todo mundo, pelo menos a nave transformada em robô. O nome original, se não me engano, acho que é Groiser X. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Se quiser tentar, e se quiser marcar a gente quando fizer também, eu agradeço. No mais, eu quero só agradecer a sua presença aqui no DQN. Foi muito construtiva, muito proveitosa. Acho que o pessoal curtiu bastante a palestra. Deixa uma mensagem rápida aqui para a gente, pela sua passagem aqui, e que venha mais vezes. Eu que agradeço ao DQN, agradeço o convite de vocês, o evento foi maravilhoso. Espero estar aqui todos os anos, sequenciar, espero que o evento ocorra cada vez melhor, cada vez com mais público, gente prestigiando, né? Desafio seu feito aceito. Já falo! Jasper eu já fiz, né? Basta dar uma olhadinha lá, eu fiz Jasper, então acredito que Jiraya possa ser o próximo, tá bom? Pessoal, mas é isso, agradeço a todo mundo que compareceu, e um abração a todos forte, espero estar aqui nos próximos. Valeu! Obrigado! E aí dentro, pessoal! O evento hoje, que eu não sei necessariamente se escreve um padrinho ou um desenho padrinho, se é independente, se escreve um desenho, eles estão trabalhando no padrinho de aula, estão trabalhando por eventos, por divulgação, né? Existe o trabalho da edição, existe o trabalho do agente, existe o trabalho das cores, da diagramação, do treinamento, o Alcim mesmo, que está fazendo parte de uma entrevista, lembrando, se eu não me engano, com o Zé Luiz, com o Geraldo, do lado de Monsica, e o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos do treinamento, se eu não me engano. Acertei? Quem é o roteirista? O pessoal. Ah, o Guineiro lá, né? Então, é uma equipe imensa, e nem todos que estão nessa equipe são roteiristas ou desenistas, né? Tem diagramador, tem letrista, tem colorista, tem fim. É legal que a gente abra essa nossa cabeça para que se você tiver como um sonho trabalhar com as histórias em quadrinhos, vocês não têm só essas duas opções. E aí, pessoal? Mais uma vez aqui, aproveitando um espaço entre uma palestra e outra para conversar com mais um dos que participaram aqui do DQM 2016, uma pessoa que dispensa apresentações, né? Daniel Brandão. E a gente trouxe aqui só para dizer para a gente o que ele está achando desse DQM 2016, que tem um formato diferente, um espaço diferente, né? Dos anteriores, no caso da Gibiteca. A respeito do evento, como é que está sendo para você esse DQM 2016? É, eu estou adorando, né? Estou muito feliz e surpreso também, porque eu participo desde o primeiro dia do Código Nacional, lá na Gibiteca, e está sendo um evento bem diferente, não só pela mudança do local, mas pela organização em si, né? O evento cresceu muito e se descentralizou, né? Inclusive, datas diferentes, né? Foi subdividido em etapas. Vem engrandecer muito, muito esse momento, que é extremamente especial, dia do Quadrinho Nacional, não só para a gente aqui do Ceará, mas para o país todo, é o que me deixa bastante feliz, assim, estou muito contente com o que eu estou vendo aqui. Eu fiquei também muito feliz de ser lembrado, colaborar de alguma forma, conversar com as pessoas sobre a minha experiência com histórias em quadrinhos e sempre que isso acontece, isso me deixa extremamente honrado. Então, foi incrível, estou muito feliz com isso, muito grato. Um evento aqui em Fortaleza, sobre o quadrinho, que a gente não mencione seu nome, ou mesmo que você não esteja presente, acho que não está completo, né? Digamos de passagem, né? Eu queria que você dissesse assim, qual é a sua visão hoje do Quadrinho Nacional? O que é que hoje você vê de bom no quadrinho, o que antes não tinha, o que é que a gente pode tirar de proveito, até mesmo da sua parte, não só com a Liz, mas o que é que vem de bom para a gente aí em 2016? Você disse quadrinho como quadrinho nacional, não como linguagem, assim, não genérico, né? Isso, isso, quadrinho nacional. Bem, eu vou começar a tua resposta contando o seguinte, eu recebi hoje, lá no meu estúdio, tive a felicidade de receber o Alziral, e eu estava mostrando lá o espaço, a estrutura do estúdio, eu tenho uma espécie de gibiteca, né? Minha coleção fica guardada lá. Eu tenho uma prateleira que eu tinha reservado alguns anos atrás para a quadrinho nacional. Não cabe mais, não cabe mais. Foi a prateleira que mais cresceu nos últimos tempos, isso acho que mostra simbolicamente o que eu quero falar sobre o momento do quadrinho nacional. vem batendo ano a ano recordes de produção, de participação de artistas em eventos de peso como o FIC, por exemplo, como a Comic Con Experience, o número de mesas de artistas nacionais nesses eventos lançando produtos de qualidade. Está sendo maior a cada ano, a cada evento, o que me leva a crer que estamos vivendo um boom, uma explosão. Isso me dá esperanças de que isso gere cada vez mais um aumento de maturidade na produção, um aumento na qualidade da produção. Acho muito salutar nesse primeiro momento existir leitores que compram o quadrinho nacional por ser nacional, para dar uma força, para fomentar o mercado, mas eu sonho, na verdade, que as pessoas consumam o quadrinho nacional por ele ser bom ou por ele ser o melhor, entendeu? Independente de onde ele foi feito ou por quem ele foi feito. É isso que eu penso, por exemplo, quando eu produzo os meus quadrinhos, é isso que eu penso também quando eu sou consumidor de quadrinhos, quero fomentar os melhores quadrinhos e quero produzir o melhor possível dentro dos meus limites. Pensando nisso, pensando assim, eu acho que o mercado tem muito a crescer ainda, acho que o mercado tem muito a evoluir, mas o início, o começo é esse, é aumentar a quantidade. Só vem qualidade se tiver quantidade. Como é que pode ter qualidade se tiver poucos lançamentos? Então o mercado precisa ter muitos lançamentos para poder a qualidade crescer, e a qualidade crescendo, ela vai puxando, um artista puxa o outro, uma produção puxa o outro, porque você vai querendo fazer cada vez melhor. Você vai tendo parâmetros cada vez mais altos a se espelhar para poder você estudar e você se esforçar e você produzir cada vez mais. Então assim, eu estou extremamente otimista, eu acho que apesar da crise que o país está passando, o quadrinho nacional vai conseguir passar por essa crise, digamos assim, sem grandes traumas. Eu espero muito isso, por conta do crescente que a gente está vivendo. Talvez esse gráfico estacione um pouquinho, mas volta a crescer em breve quando a crise econômica der uma melhorada. Até agora, confesso que ainda não senti na pele, mas estou preparado para isso, estou preparado para que esse momento bom continue bom e assim que o mercado melhorar, ele fique ainda melhor. Eu não consigo imaginar uma retração. É essa a minha esperança, é isso que eu desejo daqui para frente. Tem alguma coisa da lista esse ano vindo de novo ou alguma outra produção sua que possa adiantar que não seja segredo? Eu sou conhecido na minha casa como bucho furado, eu não consigo guardar segredos, eu sou péssimo em relação a isso. Se o meu marketing pessoal dependesse de segredos, eu já teria ido a falência há muito tempo. Eu tenho um plano sim, eu tenho planos de lançar mais dois livros. Apesar de eu ter dois livros lançados, eu considero que eles fazem parte de uma única produção de um momento específico que eu trabalhei na Liz e eu penso nela como uma trilogia. Eu já tenho mais dois álbuns planejados, ainda não produzidos, mas planejados. E a grande novidade desse ano que eu posso adiantar porque eu não tenho medo que isso vá dar errado, é que até dezembro provavelmente vai sair um livro meu sobre desenho, sobre aprender a desenhar. E todas as minhas energias estão focadas para isso agora. Eu tenho planos também de um livro sobre quadrinhos e aí logo depois não tenha dúvida que eu vou me dedicar novamente à Liz e eu tenho dois álbuns para lançar. Outra coisa que eu posso adiantar a cada ano eu falo isso, talvez até me repita, mas eu tenho pronto também um álbum que eu escrevi e que foi desenhado pelo Ronaldo Mendes do meu primeiro personagem da vida, foi reformulado em 2006 e o álbum foi concluído. E a gente está em busca de recursos para lançar já há algum tempo. A gente está inscrito em editar, estamos aguardando resultados e tal. Eu tenho também forte esperança de que em breve, não sei se esse ano ou no próximo, a gente consiga lançar esse álbum. Então, eu tenho pelo menos esses quatro álbuns para tirar. o Cariawara, que é esse personagem que eu acabei de citar, livro de desenho, livro de quadrinhos e dois novos álbuns da Lisa. Eu espero ter saúde e forças aí para poder realizar todos esses meus projetos. Eles não são promessas, eles são apenas motivações pessoais que me fazem andar todos os dias e tentar trabalhar da melhor maneira possível. São coisas, são desafios meus. Eu espero que em próximas entrevistas eu possa mostrar esses resultados e que principalmente você goste desses resultados. que eu não faço para eu gostar sozinho. Eu queria que as pessoas, enfim, da maneira mais universal possível também gostassem. Espero que eu consiga. Vamos torcer, né, cara? Vamos torcer que a gente também esteja presente nesses futuros lançamentos. Até porque, assim... Vocês são jovens. Quem está vendo sou eu. Que vocês vão estar presentes, sim. Eu não sei se eu vou estar. Vocês vão. Com certeza a gente vai... Nós todos estaremos. É, estou brincando. Para a gente encerrar, surgiu aí na conversa hoje com o Alzi. Alguma ideia aí de um projeto em conjunto? Daniel Brandão com Rascô Estúdios? Alguma coisa assim, tipo intercâmbio lá e cá? É a terceira vez que eu encontro o Alzi pessoalmente, né? A gente se conheceu pessoalmente num FIC, depois eu fui a Paraíba e agora ele veio para cá. E não tenha dúvida, 100% das vezes que a gente se encontra, a gente conversa, a gente tem muitas ideias sobre parceria, sobre como fomentar o quadrinho, principalmente aqui no Nordeste, né? A gente acredita muito que a minha escola, a escola dele e a do Geraldo Borges em Natal, que está bem entre os dois aí. Tem muitas coisas em comum, muitas coisas para a gente trocar informações e crescer juntos. Infelizmente, eu sou bucho furado, não estou escondendo nada. Se eu tivesse alguma coisa para revelar, o Alzi ia me matar, eu já ia revelar aqui, ó. Tá! Mas não, eu não tenho nada assim, concreto, nada fechado. São só ideias, conversas informais. Vocês sabem também que esses encontros muitas vezes são apressados, né? E essas coisas não podem ser fechadas com pressa, com ímpeto, tudo tem que ser extremamente bem pensado. Mas eu quero deixar claro aqui que eu nutro uma admiração imensa pelo trabalho do Alzi, eu acho que ele é um profissional de primeira qualidade. Nosso país não deve a nenhum agente do mundo, a nenhum empresário aí das artes que eu conheci no mundo. É um cara que eu acredito muito, eu sou fã dele, aprendo muito todas as vezes que a gente conversa e tenho um desejo de que eu possa também contribuir com ele de alguma forma quando a gente conversa, né? que seja um diálogo realmente, uma troca. Todas as vezes que eu vejo a palavra que pode traduzir isso é gratidão, entende? Ele sempre me traz alguma coisa nova, alguma coisa que me estimula, que me rejuvenesce, que me motiva pra melhorar. Porque ele não para, ele é uma máquina aí de trabalho, de fazer coisas legais lá na Rascunho, lá em João Pessoa e no mundo, né? Porque ele é agenciador, o bicho é maluco, ele faz muitas coisas. Bom, vocês ouviram que ele é bucho furado, que ele solta mesmo o segredo, né? Então, você não tem nenhuma revelação. Eu queria mais uma vez aqui, em nome do pessoal que está organizando o DQN desse ano, em nome do Aidento, agradecer a sua presença, agradecer a participação aqui com a gente, né? Deixe algum recado para esse pessoal que está querendo, como sempre, ingressar na área de quadrinhos, que tem interesse, talvez, de fazer até um curso com você, né? De conhecer mais sobre a área. O que você pode deixar para esse pessoal como mensagem? É, mas... Ok, falo já sobre isso. Mas primeiro, eu preciso lhe agradecer toda a vida que a gente se encontra. Você é extremamente gentil comigo, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente. É muito... Eu sou muito grato a isso, cara. Fico sempre muito feliz, assim, em bater papo com você. Estou muito grato também à organização do DQN. Desculpa repetir isso, mas precisa ser registrado. Eu ser lembrado, ser convidado, isso é uma coisa que sempre me honra bastante e me sensibiliza muito. Sobre quem está querendo entrar no mercado, Olha, eu vou falar o que normalmente eu falo, assim, talento não é tudo. Eu acho que talento é menos de 50%. Você precisa investir em estudos, em estudos não só de desenho, nem só de quadrinhos, estudos em geral, assim, português, matemática, física, biologia, se formar, ter uma faculdade, isso que você crescer como pessoa vai fazer você crescer também como profissional e você investir na sua carreira também como um empreendedor, aprender que você é uma espécie de microempresa. Se você tiver essas duas consciências, estudar, você tem tudo para ir para frente, né? É claro que eu ficaria extremamente feliz se você passasse por um dos nossos cursos. A gente está lá de portas abertas, nós temos total intenção de ajudá-los, a gente quer realmente que o mau número de pessoas vá lá, mas o principal é isso que eu falei, se você resolve investir em você, em estudar de verdade, estudar tudo que você puder estudar e tentar fomentar em você o lado empreendedor, o talento vai vir, o talento vai se sobressair e você vai conseguir viver na área que você quiser. É uma área muito ampla, a área de histórias em quadrinhos, de desenho, tem muitos, muitos caminhos. Estudando, você... Ah, e com foco, eu esqueci isso, com foco, tenha foco, também não atire para todos os lados, não queira estudar desde atracamento de navio e o acasalamento de muriçoca. Não dá, não dá, não dá para ser bom em tudo. Escolha um foco e estude direcionado a esse foco, que são as coisas mais difíceis que eu enxergo hoje em dia, principalmente nas novas gerações. Mas, enfim, eu acho que as coisas estão hoje muito melhores do que quando eu comecei, eu sou um otimista, convicto, eu acho que tudo está melhorando. E a gente deve muito a pessoas como você que investem no pessoal, investem em si próprio para poder trazer conhecimento, para levar conhecimento para os outros, para que o pessoal possa crescer. E aí, queria agradecer de novo a presença. E aqui embaixo vocês podem ter um link tanto da página do Daniel para conhecer mais o trabalho dele como da página do estúdio também. E mais é isso, pessoal. Valeu. Legal. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Valeu, cara. É sempre bacana mesmo conversar com você. Obrigado. Eu que agradeço. Adul. Márcio, Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de curtir com a gente aí a entrevista com essas três feras, o grande José Luiz, Daniel Brandão e a Uzi Alves do Rascunho Estúdio. Foi um grande prazer ter participado e não pela terceira vez nesse evento, ter prestigiado e ter acompanhado, participado de perto da produção de todo o evento. Foi muito massa. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Quero convidar você a se inscrever aí, Megadói. Clique aí no botãozinho de se inscrever aí. Acabou de é? É. E é. Procure aí. Eu não me inscreviu. Entendeu? Se você gostou do vídeo, clique em... Mais. Se você não gostou do vídeo, não me falha. O importante é que clique, compartilhe, divulgue, se inscreve na nossa página. Aí embaixo também na descrição vai ter todos os nossos canais. Tanto vocês, como no YouTube, como qualquer canto, um monte que eu tenho por aí. Tanto vocês, como no YouTube, como no YouTube, como no YouTube.